Hello Crazy People! Hoje vamos conhecer o bairro Vila da Serra em Nova Lima. Vem comigo! Pois é pessoal, aqui ó, é a avenida Raja Gabalha, na verdade é o entroncamento, tá? Da avenida Barão Homem de Melo com Raja Gabalha aqui, ó. Beleza? Esse aqui é o bairro Estoril, ainda Belo Horizonte. Aí seguiremos em frente aqui, ó. Pouco a frente teremos o BH Shopping, que foi o primeiro shopping de Belo Horizonte lá nos idos, sei lá o que, deve ser anos 70, 80, não me lembro mais, entendeu? E aí estaremos no bairro Belvedere, em Belo Horizonte, certo? Que é aí, pouco a frente, o bairro Vila da Serra, a divisa. Você vem curtindo comigo esse visual dessa região bonita da cidade. É uma parte muito alta aqui em Belo Horizonte, entendeu? É um bairro de classe alta, né? Não é média alta, não é classe alta alta, né? E aqui nessa parte, ó, ali assim ó, a casa de show ali à direita, tem várias casas de show nessa região, entendeu? Aí o clima aqui é mais ou menos um ou dois graus a menos que no centro de Belo Horizonte, porque é uma parte muito alta, tá ali ao lado da Serra do Curral. Aí aqui na frente você já pode ver o bairro Belvedere, ok? Esses belos prédios aí, ó, é o bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Um bairro muito caro. Aqui é o BH Shopping aqui do lado, tá vendo? Foi o primeiro shopping de Belo Horizonte, entendeu? É um shopping ainda bem caro, mas é um lugar muito bonito, viu? É um lugar muito legal. Aqui o BH Shopping, à nossa direita. À frente, bairro Belvedere, Belo Horizonte, ok? A divisa é pouco aqui na frente. Aí entraremos no município de Nova Lima, que é uma cidade muito gostosa. Em breve eu vou lá filmar o centro de Nova Lima pra vocês, entendeu? Nova Lima, ao seu redor é cheio de condomínios fechados. O pessoal da classe mais alta de Belo Horizonte resolveu mudar pra essa região, né? Pra fugir da violência. Do trânsito não foge não, porque o trânsito aqui de manhã é terrível. A BH Shopping é a direita, certo? Aqui na frente, esses prédios bonitos aí, ó. Teremos aqui o hotel, à nossa esquerda, que é o Caesar, né? Esse amarelo aqui, tá vendo? Esse amarelo aí, ó. Tá vendo aí, né? É onde tentaram aquela... O fã enfurecido lá tentou matar Ana Rickman e acabou naquela tragédia que nós conhecemos, né? Ok? E já estamos subindo. Tá vendo aqueles prédios ali na frente? É o bairro Vila da Serra. Ali já é Nova Lima, tá? Nesse trecho aqui agora, ó, a divisa de municípios, ok? Já estamos em Nova Lima, aqui nesse pedaço dessa estradinha aqui, que vai ligar o bairro Vila da Serra. Continue comigo. Ó, isso aqui é o trânsito de quem vem lá embaixo, da BR-356, tá? Se eu seguir em frente aqui, pela trincheira, eu vou sair Nova Lima, é um prédio bonito aqui na frente, novo, ó. Mas eu vou à direita, que eu quero ir no bairro Vila da Serra, esses prédios aí, ó. É, isso é o bairro Vila da Serra, ok? Aqui é onde fica, se não me engano, Biocor e Hospital Vila da Serra. Alguns hospitais caros, né? Esse aqui é pra população mais, como diria, abastada, né? Vamos lá, subindo aqui agora. Esse aqui é um lugar muito legal, que leva até a Torre Alta Vila. Torre Alta Vila tem um shopping, é, danceteria, escritórios, é, é um lugar muito legal, vocês vão ver, tá? Continue comigo, vamos lá, sim. O que você pode perceber é a arquitetura aqui nessa região, a arquitetura mais moderna, né? Isso aqui não era, alguns anos atrás, região de prédios não, tá? Aqui era só mansões, tudo, e essa parte dos prédios era só montanha mesmo, não tinha nada. E aí, foi abrindo isso aí, ó, e virou esse belo bairro. Então, o pessoal que morava aqui antigamente, nas mansões, tudo, não gostou muito, não. Deixa eu entrar aqui à direita, ó, que o Alta Vila já tá logo ali, tá? Mas, modernizou ali o Alta Vila na frente, bonito, né? Olha só, muito bonito essa torre. E o visual aqui dessa região é sensacional. Isso aqui atrai muito os turistas também, tá? E esse é um pedaço do bairro Vila da Serra, Nova Lima, Minas Gerais. Ó aqui, né? Vamos aqui tentar achar uma vaguinha aqui, mas eu acho que lá em cima, no topo, deve ter. Aqui tá uma faculdade do lado, então fica sempre cheio. Parar aqui, não. Deixa eu ir cheio mais em frente. Hum, olhar aqui. Nada, depois daquele ônibus ali, eu acho que vai ser melhor, né? Pois é, e chegamos aqui em cima, então. E não percam a segunda parte do vídeo. Essa foi a primeira parte, tá? Thank you very much. Foi. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho